Opsha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cartas do Cigano E hoje faremos a leitura com as previsões dos signos para o mês de novembro Lembrando que essa é uma leitura geral, com a energia do coletivo E algumas das leituras feitas podem não estar em ressonância com seu momento atual Eu recomendo que você veja também o seu signo ascendente Caso você tenha interesse, você também poderá agendar uma tiragem individual Basta apenas me chamar no Whatsapp que está na descrição desse vídeo Opsha! Seja muito bem-vindo ao canal Cartas do Cigano Nesse vídeo vou trazer para vocês as previsões dos signos para Capricórnio No mês de novembro de 2018 Vamos falar de amor, trabalho e saúde E no finalzinho vamos tirar aqui uma carta com o conselho do oráculo O conselho do oráculo para o mês de novembro para você de Capricórnio Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva Deixe seu like para ajudar no vídeo, na divulgação desse vídeo E ative as notificações para receber nossos vídeos sempre em primeira mão Então vamos lá né Capricórnio Vamos para o mês de novembro aí no amor Vamos ver como é que vai ser o amor para você Vamos ver as previsões aí Capricórnio Mês de novembro tá É um mês complicado Complicado para alguns casais Alguns casais podem ter no meio aí desse relacionamento Pessoas que querem se intrometer né Pessoas quando eu falo de pessoas que querem se intrometer Pode ser um ex, pode ser uma ex Pode ser uma sogra né Pode ser alguém invejosa Alguém que quer né A todo custo atrapalhar essa relação Que não gosta dessa relação Então muito cuidado Fique atenta Fique atento a isso, a esses detalhes aí Quem sabe alguém está aí no seu relacionamento Colocando olho grande tá Colocando energias negativas Isso pode gerar distúrbios Pode gerar problemas, brigas, confusões né A pessoa pode ficar indecisa tá Então muito cuidado Esteja sempre atento Analise bem as situações Analise bem tudo que está a seu redor Tá bom Pra que? Pra que isso não venha atrapalhar no seu relacionamento Bom vamos ver aqui Capricórnio então Trabalho né Pra você Trabalho Como anda aí Pra um mês de novembro Pra você parte de trabalho Capricórnio Capricórnio É interessante o seguinte É Dificuldades né Podem estar vindo aí Em diante De novembro em diante Dificuldades no trabalho Dificuldades no relacionamento Com as pessoas tá É muito importante Você ter firmeza Ser firme tá Ser forte né Eu sei que alguns Ambientes de trabalho As pessoas passam por muitas provações Tá Mas a necessidade de você Se manter firme tá Observe sempre as oportunidades Não perca as oportunidades tá De mudar o seu futuro Se você tá desempregado Busque Vá atrás né Veja formas Formas né De superar esse momento Quem sabe Com a ajuda da espiritualidade Você não tenha Inspirações Ideias novas Pra você Passar né Dessas Desses problemas Que você está passando Na parte de trabalho Parte financeira Quem sabe também né Vamos lá Capricórnio Vamos ver aqui a parte De saúde Vamos ver aqui Como é que anda né As previsões aí Pra saúde Bom Capricórnio É um momento Muito delicado né Alguns de vocês Podem estar passando Por momentos Delicados Delicadíssimos Né Mas É importante Não deixar Se abater Tá Pela doença Pelo problema Que você vem passando Tá Caixão Ai meu Deus Eu posso morrer Novembro Tô com alguma doença Que eu posso morrer Não gente Caixão Geralmente É finalização De ciclos Quem sabe Um problema de saúde Que você vem enfrentando Aí Você não vai superar Você não vai encerrar E se curar E ficar melhor Né Essa carta Que fala A carta Aqui do buquê Fala Que há chance Há esperança Sim De saúde Melhores Melhores Saúde Tá Apesar De que Você Tem Né É Sofrido Tem Passado Por algumas Alguns Probleminhas Assim Há uma chance De tudo ficar bem Das coisas melhorarem Das coisas fluírem De você Encerrar de vez Esses problemas Né De saúde Tá Eu sempre digo o seguinte Cuidado Cuidado Não adoeça Não adoeça Por conta dos outros Não perca a sua saúde Por conta dos outros Mantenha-se equilibrado Mantenha-se em equilíbrio Não vá Se adoecer Se aborrecer Por problemas Isso só faz mal Pra você Pra sua saúde Tá bom Então gente Vamos ver aqui Agora O conselho Tá O conselho Das cartas Do oráculo Para o mês de novembro Pra você De Capricórnio O que é que O oráculo diz Qual é o Qual o conselho Pra você Nesse mês De novembro Capricórnio Vamos ver aqui Né Então O conselho Capricórnio É foco Tá A carta fala Sobre Foco Tenha foco Tenha objetivo Traz suas metas Seus objetivos Pra que você Possa Fazer com que as coisas Aconteçam na sua vida Tá Às vezes Muitas pessoas Começam e não Terminam seus projetos Né Se acomodam Se Procrastinam A procrastinação É algo bem Difícil Né Então Foco Foco Mês de novembro Pra você De Capricórnio Foque Na sua dieta Tá Então foque Muito foco Nesse mês de novembro Pra você De Capricórnio Tá bom Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Se inscreve Nosso canal Deixe seu like Também pra ajudar Na divulgação Tá E ative as notificações Pra receber Primeira mão Nossos vídeos Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Um abraço E até mais